O Vendaval O amor que me prendeu Desfez sem fumo Navego agora em mar de calmaria Há o sabor da maré Em verdes águas Há o leme O esquecimento e a alegria Vai deixando para trás As minhas mágoas Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais Rirá de mim Com os genocais Ficou a tua imagem Mala distingo já Desmehecida Comigo a alegrar-me A viagem Vão andorinhas de paz De nova vida Sou o tranco e o rumo Da esperança Buscando aquela paz É apetecida Para ti Eu fui o lago de mudança Aí tu Aí tu Vem da vale Da minha vida Para onde vou não sei O que farei, sei lá Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais Rirá de mim Só sei que me encontrei E que eu sou eu enfim E sei que ninguém mais Rirá de mim Rirá de mim Rirá de mim Rirá de mim